Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um local abandonado, olha só. Estamos aqui numa estrada, área rural do estado de São Paulo. Estamos na região de Rinópolis. E aqui na frente tem uma capela abandonada e eu vou entrar lá para mostrar para vocês, viu? Estamos cercados aí no Canavial, Canavial dos dois lados. E a TV Pardal sempre está atrás desses locais, locais antigos e abandonados. Então se você não é inscrito, já se inscreva, comenta, compartilha e deixe o like, tá? E olha só, aqui ó, aqui na frente a gente já avista essa capela. Esse local aqui, há muito tempo aqui, era uma colônia muito grande aí de casas. E com o passar dos anos, após aí a década de 90, foi derrubado aí as casas que tinham em volta aí, que era uma colônia de madeira, né? E restou apenas a capela. A capela o pessoal costuma preservar. O pessoal não derruba a capela. E a gente vê que é uma capela diferenciada, ó. A gente nota pelas cruz, ó. São de ferro. E eu ainda não tinha filmado nenhuma capela aí, nesse formato, ó. Bastante mato na região aqui, ó. E eu vou entrar lá. Vamos dar uma olhada aqui como é que vai fazer para entrar aqui nesse matagal. Lugar. Mato alto, hein, pessoal, ó. O mato aqui é... É alto. Olha só, de cara. Olha só o tamanho da aranha, ó. Correu. Ó, aqui tem uma teia de aranha, ó. Acho que na câmera não vai pegar, mas é uma teia de aranha enorme, hein. Aqui um pé de alecrim, ó, plantado aqui na porta da capela. E eu vou abaixar aqui, porque senão essa teia de aranha vai grudar aí na minha cabeça. E olha só que capela, pessoal. Diferenciada. Olha só esse altar. Realmente... É uma capela diferente, viu? Aqui em cima, ó. A gente vê que já tem uma rachadura, ó. Dá uma olhada. A porta, ela é de... De ferro, ó. É uma porta de ferro aí. Os vidros são esvirdeados. Pessoal, ó. O pessoal tá... Tão queimando vela colorida aqui, ó. Tá vendo? Vela colorida. Esse negócio preto aqui que vocês estão vendo aqui no chão, aqui, ó. Isso aqui é fezes de... Coruja. Coruja. E deixa eu dar uma olhada aqui atrás do altar, né? Ó, antes, ó. Dá uma olhada pra vocês verem a vista, ó. Olha só que interessante, ó. Aqui atrás do altar, pessoal. Ó, tem uma porta aqui, ó. Que sai aqui. Aqui pra fora. Dá uma olhada pra vocês verem. Ó. O mato tomando conta de tudo. Realmente, um local aí maravilhoso. Um local bem interessante. Um local bem interessante. Gostei bastante aí de estar filmando esse local, tá? Olha só esses vidros, ó. Olha que cor. Cor bonita, ó. Esverdeados. Olha só o piso. São... São... Umas lajotas, né? Lajotas antigas. E aqui, o altar aí. Tchau. Obrigado. Deixa eu abaixar aqui pra sair de novo por causa da aranha voltou, pessoal. Olha só o tamanho dessa aranha, ó. Olha só. Essa é grande, hein? Agora agora eu vou sair daqui novamente. E olha só esse mato, ó. Vamos encarar aqui o mato. E é isso aí. Vou finalizar o vídeo aqui. Espero que tenha gostado. Um abraço aí a todos e até o próximo vídeo. Meu amigo e minha amiga que for de Maringá e região, ou até mesmo você que mora longe, mas vai passar por Maringá e quer ficar sossegado em um ambiente com piscina, churrasqueira, quarto pra descansar, ampla cozinha. entre em contato com o número que está aparecendo aí na sua tela e já reserve o dia, o horário, maiores informações tratar com o número que está aparecendo aí na sua tela. Fale com o nosso amigo Anderson, tá? Um local aí muito gostoso, um local aí para passar momentos agradáveis, fazer aquele churrasquinho, né, pessoal? Bem legal mesmo, né? Olha só que maravilha de local, beleza? Então, para fugir do estresse aí do dia a dia, já reserve o seu dia, o seu horário com o nosso amigo Anderson. O número está aparecendo aí na sua tela. Essa TV partada está liderando a audiência Já está marcando presença até internacional O seu hipó está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV guardada O seu hipó está atravessando fronteiras Não está de brincadeira Essa TV guardada Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem viveu E foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais Não está de brincadeira Não está de brincadeira Não está de brincadeira Não está de brincadeira Obrigado.